Tá chovendo, então se o barulho estiver incomodando, reclamem com a Mãe Natureza, o link tá na descrição do vídeo. Mais um dia de eu revisar e corrigir as frases e parágrafas que vocês me mandaram, eu escolhi seis, e vou ler primeiro o jeito que vocês escreveram e depois fazer os meus comentários. Vamos lá! A chuva tá ficando mais forte. O primeiro parágrafo foi da Renata Casimiro. Ela dedicou todo o seu tempo gratuito para estudar e parou de partindo, o que fez ela se sentir ostracizado de seus amigos. Cinco anos depois, na sua conversa de graduação, mesmo que ela estava se sentindo um pouco queijo, ela disse, Obrigada por tudo. Agora eu sei que eu me desconstruei o que você disse há anos. Todo o meu esforço de religioso foi valido. Eu não poderia ser feliz. Parou a chuva. Quase. Quase parou a chuva. Eu tenho muitas correções, provavelmente, de vocês para fazer, mas nem uns comentários. Então vamos lá! Zoe thought she was being patronized by those people. Bom, pra mim essa frase termina aí. Então eu colocaria ponto final e continuaria a próxima um pouco diferente. But she wasn't naive, so she stopped partying and dedicated her free time to study. Eu troquei essa ordem porque eu acho que foi mais coerente. Tipo, ela parou de sair e dedicou o tempo livre dela pra estudar. Aí tem esse what made her feel ostracized. Tem que trocar esse what por which. Então, she stopped partying and dedicated her free time to study. Which made her feel ostracized from her friends. Isso tudo pode ser uma frase só. A última coisa que eu tenho pra falar sobre esse parágrafo é a parte do misconstrued. Não tá errado gramaticalmente, mas de acordo com a história que você contou, essa frase não tá fazendo muito sentido. Eu vou explicar. Thank you for everything. Now I know that I misconstrued what you said years ago. O problema tá nesse what you said. Porque pelo que eu entendi, ela não entendeu mal o que eles falaram. Ela entendeu mal a intenção deles de falar. Então, achou que eles estavam patronizing her. Se isso que eu entendi tá certo, então não seria misconstrued what you said. Seria tipo, misconstrued your intentions back then. Alguma coisa nesse sentido. Teria que reescrever pra fazer sentido na história. Gramaticamente não tá errado, mas não fez muito sentido de acordo com a história que você contou, entendeu? Fora isso, tudo certo. All my relentless effort was worth it. Very good. É isso mesmo. Esse é o espírito. O próximo parágrafo foi a Flávia Nunes que mandou e ela escreveu. Esse parágrafo também não tem muita coisa errada. Eu só mudei e troquei algumas coisinhas pra deixá-lo mais fluido, sabe? Então, every phrase I said, eu trocaria esse phrase por word. Porque eu acho que é uma coisa mais língua-inglesa. Então, she misconstrued every word I said. Na frase, she thinks I'm a naive person, eu tiraria o A e tiraria o person. Então, eu ficaria, she thinks I'm naive. Simples e direto à volta. No, it's not my fault if the girls keep ostracizing me, tira-se if. Então, it's not my fault if the girls keep ostracizing me. E em vez do I get queasy, I got queasy. Porque você tá falando tudo no passado. Então, so I stopped talking before I got queasy. Só. O próximo parágrafo foi do Matheus Cacauro. Não sei se eu tô falando isso certo. Provavelmente não. E ele escreveu o seguinte. E ele escreveu o meu irmão. Bom, esse parágrafo tem um pouco mais de coisa para corrigir, então vamos lá. Eu fiz umas mudanças nessa frase aí, só para fazer com que o parágrafo inteiro fique um pouco mais conciso. Então, I reckon my classmate is being ostracized from that group, aí eu tiraria esse which he used to admire a long time ago. Então, I reckon my classmate is being ostracized from that group he used to admire a long time ago. A frase fica um pouco mais concisa mesmo. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Lembrem que volta depois da versão dele e a minha sugestão, vocês vão ver que fica um pouco mais conciso mesmo, um pouco mais a concisão, a concidude e a conciduidade. Depois tem trying to imply them, esse term não existe ainda, é só cortar e em seguida a expressão know all, que na verdade é know it all. Um traçinho de tudo, então fica trying to imply he is a know it all, with his relentless will. Então, esse will ficou esquisito, então eu trocaria ele por attitude. Então, trying to imply he is a know it all, with his relentless attitude. I, of course, all naive people believed him. Eu te darei esse all, então, of course, naive people believed him. It's a queasy question, why is he acting like this? Is it, could be? Você colocou duas formas de perguntas juntas, e tipo, não existe isso. Is it, could be? É, could it be? E o último errinho, que na verdade foi o principal desse parágrafo, foi o uso do misconstrued. Porque apesar dele ser sinônimo de misunderstand, um mal entendido não é um misconstrued, é um misunderstanding. E é exatamente esse erro que aconteceu aí. Você quis dizer, poderia ser um mal entendido, e não pode ser misconstrued, vai ser misunderstanding. Could it be a misunderstanding? O misconstrued pode entrar no lugar do misunderstand, quando for te falar, eu entendi mal, é misconstrued, I misunderstood. Mas o sentido de mal entendido, aconteceu o mal entendido, é misunderstanding, e não se fala mais nisso. O próximo parágrafo foi da Natalia Guzmão, e ela escreveu o seguinte. She's feeling queasy, ostracized from her family, she's walking by herself at the city. They could not accept her unexpected pregnancy. The only thought in her mind is if she misconstrued everything they had said, or if it was all true. After all the patronizing words over the years, she knows it was true. As a naive person, she's confused, she does not know where to go or what to do. However, she's relentless, and she will overcome this entire situation. Olha, se eu falar pra vocês... Vamos lá, corrigindo o parágrafo da Natalia Guzmão. Então, ostracized from her family, she's walking by herself at the city. Eu trocaria esse at por in. Não porque o at esteja errado necessariamente, mas porque dá aquela impressão de que... Ah, eu fui andar a cidade. Que nem a gente que mora no interior, fala que vai pra cidade, tipo, sento pra cidade. Então, in the city. Eu acho que seria uma melhor opção. Depois tem they could not accept her unexpected pregnancy. Esse could também não tá errado, mas eu acho que o sentido que você quis dar é que eles não aceitariam. E se for isso mesmo, o certo seria would. The only thought in her mind is if she misconstrued everything they had said, or blá blá. Eu trocaria esse if por weather, porque fica mais as coisas de condição. Tipo, se era uma coisa ou se era outra. Blá blá blá. E nesse blá blá blá, tem o o que eu troquei por really, pra não ficar repetitivo com after all depois. Então, if it was really true. E é isso. E o último parágrafo, que é um ótimo término de relacionamento, que me mandou foi a Lia Carolina, que escreveu o seguinte. I'm having a queasy feeling about our relationship. I just hope that you don't misconstrue my naiveness with something else. Every time you are with your friends, you patronize me. I already talked to you about it, and you are relentless in ostracizing me. I can't do this anymore. It's over. You go, girl. You do you. That's right. Correções. Em vez de the queasy feeling, que dá aquela impressão de que é o sentimento, que vai acabar todos os relacionamentos, sabe o que? Colocaria a queasy feeling about our relationship. O naiveness não tá errado. Não sei se você pesquisou, se deu aquela chutadinha, mas existe naivety também. Eu acho que é mais comum falar naivety, mas eu não tenho nem certeza. De qualquer maneira, naiveness não tá errado, tá? É o substantivo pra naive, que é o que? Absolutivo. Aí eu troquei o with por for, porque a ideia é que tá misconstruing uma coisa pela outra, né? Tem o I already talked to you about it. Pra ficar uma coisa a mais do jeito que eles falariam, I have already talked to you about it. Só colocar o heavily. E em vez de ostracize, ostracizing. You are relentless in ostracizing me. It's over, bitch. E esses foram os parágrafos escolhidos dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo com muitos acontecimentos. Sol, chuva, pássaros, cartão de memória. Muito obrigada a todo mundo que participou. Continue participando, porque a semana que vem é a última da série From ATZ. E até amanhã. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Obrigado.